O carismático tamanduai é dono de um recorte, é considerado o menor tamanduá do mundo. Também conhecido como tamanduá seda ou pigmeu, ele é objeto de pesquisa da veterinária Flávia Miranda há seis anos. Ela integra o único grupo no mundo que estuda a espécie. O tamanduai é a espécie menos estudada dos tamanduás, então pouco se sabe sobre esse animal, pouco se sabe sobre a ecologia básica dele, área de vida, alimentação, reprodução. Então é muito importante que a gente conheça essa espécie antes que ela entre em extinção. O tamanduai pesa 250 gramas, é 120 vezes mais leve que o tamanduá bandeira, seu parente mais conhecido. É tão pequeno que cabe na palma da mão, da cabeça a cauda são apenas 40 centímetros. É um animal lindo, possui um pelo muito sedoso, muito macio. É um animal pequeno, é um animal noturno, arborícola, se alimenta único, exclusivo, até que se sabe de formigas. Ainda não se sabe quantos tamanduais existem no mundo. A espécie já foi encontrada desde as florestas tropicais do sul do México até a Amazônia Sul-Americana. No Brasil, as pesquisas se concentram nos dois biomas em que o tamanduai foi avistado, a Amazônia e a Mata Atlântica Nordestina, que cobre os estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Alagoas. O pouco que se sabe sobre o tamanduai é que ele fica a maioria do tempo em docel, por isso a dificuldade de encontrar os animais, principalmente na Amazônia, que tem árvores de 30, 40 metros de altura. O contato com a população ribeirinha é uma das ferramentas utilizadas pela pesquisadora para encontrar o tamanduai. Durante as expedições na reserva biológica do Rio Trombetas, no Pará, ela ouviu histórias sobre o avistamento do animal. Agora só que ele é um bicho massa, você pega ele com a mão. Ele não é tanto valente. Fizemos um cartaz, isso procura-se, e contamos com a população ribeirinha. Então a pessoa que avistasse o animal ou que soubesse alguma informação, que era para nos avisar. E com isso a gente conseguiu maior informação, apoio da comunidade. Apesar de não estar ameaçado de extinção, o tamanduai corre riscos com o desmatamento e a falta de informações sobre a espécie. As ameaças para o tamanduai na Amazônia são completamente diferentes da Mata Atlântica Nordestina. Na Mata Atlântica a gente tem visto um grande problema com o desmatamento, com perda de hábitat, pelo plantio da cana-de-açúcar. Então a gente precisa trabalhar em cima de propostas de criação de unidades de conservação, de criação de RPPNs. Já na Amazônia, a comunidade ribeirinha, a comunidade local, não conhece essa espécie, encontra esse animal e acha que é um filhote. E acaba levando para casa, com o maior das boas intenções, cuidando desse animal como se fosse um filhote, alimentação na base de leite, papinha, e esse animal vem a óbito pela inanição. O tamanduai é um desafio. Eu vou na base mais da justiça mesmo, um animal que pouco se conhece. Eu acho injusto que esse animal desapareça antes de a gente saber a informação mínima sobre a espécie. E aí Eu acho injusto que esse animal desapareça antes de a gente saber a informação que é um filhote.